J. Cabral Hoje está feliz O amor tem alguém que sempre ama Alguém que sempre quis Agradece Deus no céu que pôs na minha vida Vou tá fazendo bem, vou tá completando Uma maneira de ser que tá cativa Que eu vou olhar O jeito mansu Uma maneira de andar Que tá matando Boa e amor Boa e bonita Boa e amor Mujer quindama Boa e amor Boa e bonita Boa e amor Mujer quindama Tá partindo o coração Horas quem hoje eu tá chorando Cabo tenendo medo Nunca tá abandonado Dando um bom gré fazer o xente Uma mulher realizada Dando um bom pano bem Fazer o xente bem amada Min cubo não se doce em um Corazão é um só Nada que tá separando Foi Deus que juntando Min cubo não se doce em um Nos corazão é um só Nada que tá separando Foi Deus que juntando Boa e amor Boa e bonita Boa e amor Mujer quindama Boa e amor Boa e bonita Boa e amor Mujer quindama Yeah baby Boa e amor 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 Tá partindo o coração Horas quem hoje eu tá chorando Cabo tenendo medo Nunca tá abandonado Dando um bom gré fazer o xente Uma mulher realizada Dando um bom pão no banho Fazer o xente bem amada Vou tá fazendo bem Vou tá completam Boa maneira de ser Que tá cativa Quero olhar O jeito manso Boa maneira de andar Que tá matando Boa e amor Boa e amor Ninha flor Jir quindama Indama O linha amor Ninha flor Boa e bonita Moita Boa e amor Jir quindama